Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição E aí, fala aí moleca tia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo falando sobre o mercado da bola O mercado da bola está muito movimentado, transferências estão ocorrendo a todo momento Então eu vou trazer um vídeo aqui atualizando vocês sobre os fatos Falando transferências que já foram confirmadas E transferências que se forem confirmadas nos próximos dias, ou seja, rumores Vão parar o futebol mundial, cara Então vamos lá começar, não esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo Que está sempre me ajudando e mostra o que vocês querem Quero saber se vocês apoiam esses vídeos falando sobre transferências do mercado da bola E do futebol mundial E também não esquece de se inscrever no canal para não abrir as próximas informações Porque além desse tipo de conteúdo falando sobre o mercado da bola Eu falo também sobre pés e fife, eu tenho certeza que você também curte Então se inscreve aqui no canal para não perder as próximas novidades E vamos lá começar E bom galera, após o Vasco perder o Anderson Martins Que era uma grande referência que tinha na zaga Já foi no mercado e já confirmou duas novas contratações Entre eles o Eraso, que é um grande zagueiro equatoriano Que já atua por vários clubes brasileiros E chega do Atlético Mineiro emprestado por uma temporada E o outro também é o Rafael Galhardo Jogador que já atuou por Bahia, Santos E estava no Cruzeiro E após rescindir o seu contrato com o Cruzeiro Estava livre no mercado Então o Vasco já foi, não perdeu tempo E já acertou a contratação do grande jogador E além desses dois defensores Um jogador que também está muito próximo de acertar com a equipe Cruz Maltina É o Juan José Martínez Que jogava na equipe do Serro Portenho E rescindiu com a equipe para poder assinar com a equipe Cruz Maltina Então já na próxima semana já podemos ter o anúncio De mais um estrangeiro contratado pela equipe do Vasco E agora vamos falar sobre Palmeiras, pessoal Porque Dudu recebeu a proposta de um time chinês O mesmo time onde atua atualmente o Marinho Sim, galera Fez uma proposta ao Dudu do Palmeiras, pessoal A proposta gira em torno de 50 milhões de reais Sim, é uma quantia milionária, muito dinheiro Mas nem o Palmeiras, nem o Dudu estão interessados nesse negócio Nem o Dudu está interessado atualmente em deixar a equipe do Palmeiras Para ir para a China receber milhões Ele acha que agora, o melhor momento dele Ele deve continuar na equipe Então provavelmente nessas próximas semanas Essa negociação não deve nem se concretizar E o Dudu provavelmente deve sim continuar no Palmeiras E defender a equipe por essa temporada E continuando no Palmeiras, pessoal Após ser sondado por várias equipes paulistas Gustavis Carpas acertou sua ida para o Palmeiras Sim, após São Paulo, Corinthians e muitas outras equipes brasileiras Mostrarem enorme interesse nele Ele optou por defender o Palmeiras nessa temporada Após a contratação parecer quase certa Uma semana atrás, mais ou menos, pelo São Paulo O Palmeiras considera isso como um chapéu na equipe rival E anunciou o Gustavo Scarpa por 5 temporadas Sim, galera Isso é uma transferência muito inesperada Já que o Gustavo Scarpa já estava quase certo com a equipe do São Paulo E de repente sai essa informação De que ele acertou por 5 temporadas com a equipe do Palmeiras Eu não gostei nada disso Já que eu sou São Paulino E se repetindo a história de como foi com o Dudu, né Sendo que Corinthians, Palmeiras e São Paulo Mostravam interesse, né A contratação desse jogador E ele acabou também indo para o Palmeiras, né, pessoal Então, Gustavo Scarpa é o novo reforço do Palmeiras por 5 temporadas Agora você, palmeirense, me diga Quem você prefira que atua no meio do campo titular da equipe Lucas Lima ou Gustavo Scarpa? Deixa aqui nos comentários Quem você prefere que seja o camisa 10 titular O maestro da sua equipe E o Bahia anunciou que será o Kaique, ex-atacantes do Santos Como seu novo reforço O jogador acompanha agora a equipe Yokohama Marinos Equipe japonesa que emprestará o Kaique ao Bahia por uma temporada Fez o contrato de empréstimo E sem dúvida vai ser um grande reforço Que cairá muito bem na equipe do Bahia Grande atacante que defenderá a equipe do Bahia por essa temporada E Santos, galera, está sim atrás de um novo meia Após a saída de Lucas Lima, que era o seu principal homem de referência ali no meio Eles já estão atrás de outro jogador para substituir essa posição que ainda está vaga na equipe E o principal para substituir o Lucas Lima na equipe do Santos é o Nenê Sim, galera, o Nenê pode sprintar no Santos nas próximas semanas Já que o Vasco está passando por uma grande reformulação E está liberando vários de seus principais jogadores Então eu acho que eles não dificultariam uma saída também do grande meio campo Nenê A única coisa que impede o Santos hoje de fechar com esse meio campista É o salário Porque assim como o Gabigol O Santos não tem fundo suficiente para pagar o salário desse jogador Que atualmente é de 400 mil reais por mês, galera Agora vamos esperar as próximas semanas para ver se o jogador O próprio jogador Nenê aceita receber um pouco menos para atuar pela equipe Santista E após a saída de jogo, o Corinthians ainda anda atrás de um substituto De um centroavante à altura do que deixou a Vila São Jorge Após eles desistirem praticamente da negociação com o Henrique Dourado Que não avançava Eles têm um novo alvo Sim, o atacante Gilberto que atuou na última temporada pela equipe do São Paulo É o novo alvo da equipe corintiana O atacante foi liberado pela equipe do São Paulo e atualmente continua sem clube Então o Corinthians foi lá e ofereceu dois anos de contrato para ele Essa contratação ainda não foi fechada Mas possivelmente pode ser concretizada nas próximas semanas Você aí corintiano, acha que o Gilberto é um atacante à altura Para substituir o Jô e carregar a equipe do Corinthians nessa temporada? Bom, deixa aqui nos comentários se a contratação de Gilberto te agradaria Eu quando ele jogava na minha equipe Eu achava ele um centroavante de primeira Não sei o que aconteceu para o São Paulo acabar liberando esse grande jogador Agora com a saída do Lucas Prato Não sei o que eles vão fazer só com o Diego Souza lá na frente Já que não estão conseguindo nem contratar outros grandes reforços E agora vamos para a Europa, pessoal Vamos falar de notícias do futebol europeu Grandes transferências que podem se concretizar e algumas que já estão confirmadas Vou começar por uma confirmada Que Arda Turan deixou a equipe do Barcelona Sim, ele foi emprestado para a equipe Istambul Que é a atual líder do campeonato turco Ou seja, Arda Turan voltou para casa e está por empréstimo em uma equipe pouco conhecida Agora eu me pergunto por que ele estava na cabeça quando ele deixou o Atlético de Madrid Onde ele estava brilhando Foi muito pouco utilizado pela equipe do Barcelona E ainda quando acabar esse empréstimo que ele está lá no Istambul Que fica por dois anos e meio com esse contrato de empréstimo A equipe ainda tem o direito e a opção de comprar o jogador de forma concreta O jogador estava brilhando quando jogava pelo Atlético de Madrid Foi para o Barcelona, foi muito pouco utilizado E agora está jogando no campeonato turco Que decadência na carreira dele E agora vamos falar um pouquinho sobre o principal jogador francês da última temporada Sim, Kanté Foi eleito para o principal jogador francês que mais jogou na última temporada É o novo alvo da equipe do PSG E agora atualmente ele joga pela Primeira Liga no Chelsea E agora é o principal alvo para a equipe do PSG Ao ver que Thiago Mota, o contrato dele se encerra em seis meses e não será renovado E o principal substituto para a vaga de Thiago Mota na volância É o Kanté Grande jogador, sem dúvida vai cair muito bem para a equipe do PSG Mas o Chelsea pode melar um pouco essas negociações Por enquanto não temos nada de oficial Mas nas próximas semanas podemos ter essa contratação fechada Bom pessoal, essas informações ainda teremos que esperar um pouco mais Para ver se essas negociações irão avançar cada vez mais Vai ficar só na especulação E atual alvo do Manchester United, Lucas Moura Podia sim ser emprestado para outra equipe francesa Sim, um Nantes pessoal Só que, segundo o próprio presidente da equipe O técnico, o próprio Lucas, o próprio jogador Recusou esse possível empréstimo Ou seja, o PSG iria emprestar o jogador e a equipe do Nantes Só que o Lucas Moura decidiu não ir galera Segundo o técnico da equipe Essa era a sua última oportunidade para quem sabe tentar uma vaga na Copa de 2018 E o jogador também é sondado pela equipe do Manchester United Que a única coisa que o impediu ainda de se transferir para lá É os valores que o PSG estão pedindo para fechar essa negociação Que gira em torno de 40 milhões de euros E para atualmente o que o Lucas está jogando Ele realmente não está valendo mais isso, né pessoal Está encostado lá no PSG Eu acho que eles poderiam fazer uns valores um pouco mais generosos Para forçar a saída dele Já que nenhuma das duas partes estão satisfeitas com a atual situação Ele poderia sim se transferir para o Manchester United Por uma quantia um pouco mais baixa Agora vamos falar sobre o nosso futebol brasileiro Na verdade não sobre o nosso brasileirão Mas sobre o nosso goleiro da Copa do Mundo Nosso goleiro do X, né galera Alisson, que é o atual goleiro titular da seleção brasileira E jogador da Roma Despertou interesse de grandes times europeus Entre eles o Real Madrid O PSG E também o Liverpool Pessoal, essas três equipes demonstraram interesse no nosso jogador brasileiro E ele se disse lisonjeado por esses interesses dessas grandes equipes Mas atualmente ele disse que está focado na equipe da Roma Em defender a equipe da Roma Mas ele não descartou uma possível saída para algumas dessas equipes É claro que se ele se transferir para alguma dessas equipes Vai dar trabalho para competir com a titularidade Mas ele tem futebol e é um grande goleiro E sem dúvida pode sim se adequar bem a algumas dessas equipes, né galera Bom pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o Arsenal Com uma possível saída de duas de suas principais peças da equipe Entre eles Alexi Sanchi Que pode estar aceitando sua ida para o Manchester City E também o Ozil Que já já eu vou falar um pouco mais sobre ele O Arsenal aproveitou a quantia que eles podem receber na saída dessas dois jogadores Que a propósito Faltam seis meses apenas para acabar os seus contratos E aparentemente não serão renovados Por isso que a equipe do Arsenal já tenta negociar eles Ainda nessa janela para receber pelo menos alguma quantia na transferência desses jogadores Eles já demonstram interesse na contratação de o grande Aubameyang Sim, o grande jogador rápido, velocista que atualmente na equipe do Borussia Dortmund Despertou o interesse da equipe do Arsenal E pode sim estar fechando essa contratação Também contado para defender o futebol chinês O Arsenal pretende pagar em torno de 60 milhões de euros pela contratação do atacante Isso gira em torno de 234 milhões de reais na transferência desse grande jogador E outro jogador que também pode estar fechando com a equipe do Arsenal Só que esse é um pouco mais visível Ou seja, essa transferência já pode ser fechada já nas próximas semanas Nos próximos dias, para ser mais específico É o Malcom Ex-jogador do Corinthians que atualmente joga pelo Bordeaux Pode estar se transferindo para a equipe do Arsenal já nos próximos dias, pessoal Essa negocia já pode ser fechada e confirmada ainda nessa semana, pessoal A transferência gira em torno de 50 milhões de euros Coisa que gira em torno de 195 milhões de reais aos cofres franceses Pessoal, o Corinthians que é a equipe que revelou esse jogador Também pode ficar com uma boa parte dessa quantia, dessa grande transferência Essa transferência já parece um pouco mais avançada do que a do Aubameyang Então já nos próximos dias ou ainda nessa semana Podemos trazer a confirmação da contratação de Malcom pela equipe do Arsenal E ele é o favorito para assumir o lugar de Sanches na equipe titular E agora vamos falar sobre o alemão Mesut Ozil Já falei dele, já citei que ele está se deixando praticamente a equipe do Arsenal Já nessa temporada E os clubes que estão interessados em adquirir o futebol desse grande jogador É o Barcelona, o Juventus e também o Manchester United Essas três equipes concorrem à contratação desse grande jogador que é o Mesut Ozil E aparentemente ele demonstrou mais interesse em atuar pela equipe do Juventus Que é a equipe que vem dominando o futebol italiano nessas últimas semanas E ele se disse deslonjado de poder defender essa grande equipe Então parece que pode ser o possível destino dele É claro que não descartando essas outras duas opções E agora vamos para a principal transferência desse vídeo A possível principal transferência que ainda não foi confirmada Sim galera, a possível saída de Cristiano Ronaldo com seu futuro ainda indefinido Podendo estar se transferindo para a equipe do Manchester United Ou até para o Paris Saint-Germain pessoal Sim galera, vamos explicar aqui a melhor situação Segundo o jornal AS, o Cristiano Ronaldo que tem contrato até junho de 2021 com a equipe Merengue Estaria muito insatisfeito com diversos motivos em estar atuando pela Real Madrid Inclusive poderia estar retornando para o Manchester United E essa história toda começou no ano passado Quando o Cristiano Ronaldo foi acusado por diversas coisas Acusações de sonegação de impostos e irregularidades tributárias também E que fizeram até o atacante cogitar que pela primeira vez poderia ir embora da Espanha E segundo o jornal espanhol AS, essa ocasião não foi encarada com muita fé Ou seja, muitas pessoas não acreditaram muito nessas declarações Mas que nesse momento isso parece estar cada vez mais perto de se concretizar pessoal Segundo o próprio jornal, o Cristiano Ronaldo estaria disposto a se estar retornando ao Manchester United E também o Cristiano Ronaldo não fala há tempos a mesma língua do Florentino Pérez Que é o presidente da equipe E segundo ele também, ele disse que estaria sido enganado pelas promessas de renovação não cumprida E apesar dos títulos recentes de 5 prêmios de melhor jogador do mundo E muitos outros que ele conquistou com a equipe merengue Ele só possui apenas o quinto maior salário do mundo E isso é uma coisa que vem deixando ele muito satisfeito há tempos Tendo salários menores do que Messi, Neymar, Oscar e La Vez E são os jogadores que recebem mais no futebol E Cristiano Ronaldo fica na quinta posição E também, com todas essas especulações de saída do Cristiano Ronaldo Ele estaria satisfeito jogando pela equipe merengue O próprio Florentino, inclusive, cogitou estar podendo usar o Cristiano Ronaldo Como moeda de troca para estar adquirindo o atacante Neymar Ou seja, estar dando o Cristiano Ronaldo para o Paris Saint-Germain Para estar adquirindo o Neymar para sua equipe Essas duas coisas podem estar concretizando O Cristiano Ronaldo poder estar deixando o Real Madrid Para atuar pela equipe do Manchester United Ou estar sendo utilizado como moeda de troca Para ter Neymar no Real Madrid, pessoal Realmente, eu sinto que Cristiano Ronaldo já deu na equipe do Real Madrid Inclusive, ele está enfrentando uma grande crise Real Madrid é só o quarto colocado no campeonato espanhol 19 pontos atrás do líder Barcelona Então, eu acho que realmente a fase de Cristiano Ronaldo E o amor entre Cristiano Ronaldo e Real Madrid Chegou ao fim, pessoal Então, aparentemente, é a hora certa de Cristiano Ronaldo estar mudando de áreas E qual você acha que é a equipe principal para ele estar se transferindo? É Manchester United ou PSG? E caso ele vá para o PSG Neymar também pode estar aparecendo para o Real Madrid, galera O que vocês acham? Vocês acham que isso é uma boa coisa para o Real Madrid e para o PSG? Deixa aqui nos comentários o que eu quero saber a sua opinião Eu vou me dividindo por aqui Não esqueça de deixar o seu like para mais vídeos de negociações De um mercado da bola E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder também Nos próximos vídeos Até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.